Música Muito bom dia a todas e todos. Eu fiz um grande esforço de tentar resumir o que eu queria dizer em 10 minutos, até para a oportunidade de ouvir as colegas. Queria agradecer muitíssimo o convite e pedir desculpas antecipadamente, porque eu tenho uma banca de doutorado de uma aluna minha que vai apresentar seu trabalho hoje sobre conflitos de interesse na decisão de Cesar, então nós estamos continuando essa discussão mais para frente. Então, primeiro, uma definição do que seria violência obstétrica, falar um histórico, definição em termos, por que acontecem os modelos explicativos, violência obstétrica, o que mostram as pesquisas no Brasil, no sul e no setor privado, implicações disso para a morbidade e mortalidade materna, o movimento contra a violência obstétrica no Brasil e no mundo, e como visibilizar e prevenir a violência obstétrica. Eu desconfio que meus 10 minutos não vão ser suficientes, mas eu vou deixar minha apresentação e, eventualmente, algumas referências. Mas eu queria falar primeiro que o tema da violência obstétrica não é um tema recente, desde a década de 50 foram criadas associações em outros países de combate à crueldade contra gestantes, inspirados na mesma legislação de crueldade contra os animais, que foi o suporte jurídico que as pessoas conseguiram naquela ocasião. Então, a analogia que foi feita aqui, viu, Gustavo, com relação a que os animais são mais bem tratados, tratados, não é só a primeira vez que essa analogia é utilizada. Então, se questionava a questão das parturientes amarradas, dopadas, a coisa dos hematomas, isso no tempo do modelo de atendimento que é chamado de sono crepuscular, as pessoas davam à luz inconsciente, amarradas, etc. A proibição de acompanhantes. No caso brasileiro, já isso teve um grande impacto na mudança das práticas. Muito das mudanças das práticas que a gente teve na década de 60 e 70, o fim do amordaçamento e do dar à luz inconsciente é resultado dessa militância na década de 50 e 60. Então, no Brasil, na década de 70 e 80, as pesquisas brasileiras, vocês pegarem, por exemplo, o dossiê Caxias, e a pesquisa que teve em São Paulo chamada Violência, um olhar sobre a cidade, a parte de violência obstétrica é uma parte extensa. E na década de 90, com a criação da Reúna, vocês pegam a carta de Campinas, de fundação da Reúna, da Rede pela Humanização sobre o Parto do Nascimento, ela já fala da violência. Naquela ocasião, nós, ativistas, fizemos a decisão de, em vez de falar de violência, falar de humanização, para não assustar os profissionais. Hoje em dia, a gente tem que revisitar isso, se isso foi a melhor decisão, porque até hoje as pessoas se sentem ofendidas com o termo humanização. Então, a humanização era sentida como um termo mais diplomático. E as questões de treinos humanos no parto, que começam no final da década de 90, um conjunto de iniciativas, etc. E, como diz o sociólogo mexicano Roberto Castro, ele disse isso em 2010, o tema da violência obstétrica está para a violência por parceiro íntimo, como a violência por parceiro íntimo estava há 20 anos atrás. Então, eu acho que de 2010 para cá, a gente deu um grande avanço em termos da visibilidade, essa forma de violência. Então, já nesse século, a criação de redes de mulheres, eu cito a rede, parte do princípio, mas muitas outras. Na América Latina, passa a haver uma tipificação da violência obstétrica com a criação de legislação específica. Um grande avanço foi a inclusão na pesquisa Mulheres e Homens no Espaço Público e Privado, promovido pela Fundação Perseu Abramo, que incluiu os temas da violência obstétrica, na sua segunda rodada, em 2010, e 70% do interesse na pesquisa foi violência obstétrica. Todos os temas a respeito de mulher, trabalho, violência por parceiro íntimo, discriminação, todos os temas, violência obstétrica, capitalizou muito a atenção a isso. No final dessa década passada, a gente teve a criação da White Ribbon Alliance, que visibilizou, fez um levantamento internacional a respeito da violência, como eles chamam, abuso e desrespeito nas instituições de saúde durante o parto, e no Brasil começam a ver, como houve aqui na região, em muitos lugares, audiências públicas contra a violência obstétrica, o vídeo da violência obstétrica, e a consolidação da violência obstétrica como objeto de pesquisa, inclusive no último PP-SUS. Isso tudo foi uma grande vitória do movimento organizado, que foi lá disputar o recurso de pesquisa e a respeitabilidade da violência obstétrica como objeto de pesquisa. E como parte do modelo explicativo, porque uma das coisas nossas, inclusive da saúde coletiva, a gente considera as condições socioeconômicas das mulheres, por um lado. Por outro lado, a questão do acesso ao serviço, mas o componente, qual é o papel da assistência em si, promover ou sabotar a saúde das pessoas, ainda é uma coisa recente no nosso modelo explicativo. Eu acho que a questão da violência tem ajudado a lidar com isso. Bom, a gente tem, em termos de descritores, muito termo, violência obstétrica, violência no parto, abuso obstétrico, desrespeito e abuso, violência de gênero no parto, e aí, muito frequentemente, também as discussões sobre aborto, as mulheres são muito mais massacradas ainda do que no parto, se é que é possível, a assistência desumana, a desumanização, a crueldade no parto, que é um termo usado em muitos países, a questão da crueldade, e como violação de direitos humanos das mulheres no parto, uma rede internacional disso, inclusive. Tem a legislação da Venezuela, que fez uma, vamos dizer assim, uma definição, que trata da questão do tratamento desumano, do abuso, da medicalização, da patologização, da perda da autonomia, que é um grande assunto agora. A questão da sexualidade, é uma questão muito importante. A aliança do Laço Branco, essa UMA, desenvolveu, inclusive, um conjunto de indicadores do que se pode chamar de abuso e desrespeito, trabalhando a questão do abuso físico, do cuidado não consentido, que talvez seja um dos núcleos duros que nós temos que trabalhar aqui no Brasil, porque nós partimos do pressuposto, sobretudo os pobres, não precisam de consentimento de entender o que a gente está fazendo com eles. Então, a gente tem essa cultura. Gustavo, eu me identifiquei muito com o que você estava falando, em grande medida, porque a gente criou, em uma pesquisa, a categoria chamada a vagina escola, que é isso, que os cirurgiões brasileiros aprendem a cortar e estruturar nas vaginas das mulheres do SUS. Nós aprendemos isso. Nós, como os médicos, aprendemos esse tipo de violência, essa banalidade do mal, que hoje em dia ainda se reproduz. Então, a reação a isso, a tipificação disso como uma forma de abuso e de violência, é relativamente recente e é um dos temas que a gente... Por que as vaginas? Por que as mulheres? Então, essa é uma das questões que a gente tem que... Vocês veem, essa é o tipo de coisa que não acontece com o homem, mas vou falar um pouco mais como essas formas, diversas formas de opressão, elas se potencializam. A questão do cuidado não confidencial ou privativo, ou seja, um dos grandes adiantos que foi a introdução da questão do acompanhante, é que ele passou a visibilizar a falta de privacidade. É como se a falta de privacidade não fosse um problema. A privacidade é um direito humano básico, está, inclusive, no Código de Ética Médica. Nós fomos socializados para expor os genitais e os processos fisiológicos femininos. Faz parte da nossa socialização como profissionais de saúde esse nível de violência e de abuso. Nós aprendemos a violência com os nossos professores. Eu estou dizendo isso porque nós, como professores, também temos essa grande responsabilidade de que novos olhos se abram sob nossas velhas pálpebras, mas a gente passa a enxergar o que está na frente da gente. Por isso, o nomear, o dar nomes novos, inclusive nós, na nossa produção científica, é uma urgência política. E eu fico muito feliz de chamar isso de pensamento estratégico. Então, é uma honra muito grande estar aqui. A questão do cuidado indigno e do abuso verbal, eu acho que esses vídeos têm dado a oportunidade para a gente de ver a quantidade dos padrões de comunicação que a gente reproduz, que a gente aprende na nossa socialização. É como se o bom profissional fosse o capaz de domar as mulheres através do abuso verbal. Muita coisa foi escrita a respeito disso. A questão da discriminação baseada em certos atributos, o abandono, negligência e recuso da assistência, e a detenção em serviço que a gente costumava dizer que no Brasil não acontecia. Nós não tínhamos o caso Torres, que pode, inclusive, ser caracterizado como caso sequestro de detenção nos serviços. Então, eu quero retomar o que disse o Gustavo sobre os sentidos da violência no parto, que é isso que o corpo feminino, como necessidade de correção, disciplina e tutela, é a chamada abordagem correcional. O termo remete mesmo à questão de correção policial e tudo mais, porque a ideia de que o corpo feminino precisa ser corrigido. O sexo como sujo, necessidade de punição, que é a tutela religiosa das práticas e políticas públicas. Quem assistiu Filomena, o filme, entende mais ou menos o que eu estou dizendo a respeito do Pavô, ao que eles chamam lá incontinência carnal. Então, a ideia de limpo e sujo, superior, inferior, primitivo, civilizado, decente, indecente, sujo, seguro e inseguro, que aparece muito nesse caso recente. A ideia do parto vaginal como nojento e primitivo, como uma coisa estruturadora, no caso da obstetriza brasileira, tem um peso muito grande, e o papel de nós gestores, de nós profissionais, em termos de solidariedade ou de cumplicidade com essa violência. O que nós temos de novidade também é a questão que as mulheres vão à rua por parto humanizado, parteiras, casas de parto acompanhantes, a gente tem uma ativa blogosfera materna, e isso tem transformado a realidade. a mulher entra na internet e ela lê uma versão da revisão Cochrane, de uma revisão sistemática, escrita com vocabulário livre de jargão, e ela sabe perfeitamente que não tem indicação de rotina de fazer episiotamia, ela sabe que a ocitocina tem que ser usada como protocolo de segurança, ela sabe que a manobra de cristalé tem que ser abolida, e ela vai para o serviço de saúde e o profissional diz para ela, eu vou fazer porque eu sei, eu estudei. E hoje em dia a gente vive essa cisão, inclusive na relação com paciente, quando a mulher tem acesso a informação sobre evidência científica e sobre os direitos dela, que o profissional não tem. É esse vazio que a gente tem que enfrentar agora. E quero chamar a atenção que as mulheres não estão igualmente vulneráveis à violência. A gente fala que existe uma hierarquia de maternidade, onde as brancas, casadas, heterossexuais, classe média para cima, estão no topo, aí elas vão cair, as solteiras, as adolescentes, as doentes em geral, pobres, deficientes físicos, soropositivos, doenças mentais, usuário de droga, moradoras de rua, trabalhadores do sexo e do piso total, as presidiárias, a gente não trata elas da mesma maneira, nem as mulheres, nem a sua maternidade, a violência não se distribui uniformemente, dois minutos. E algumas mulheres são mais vulneráveis que outras. Bem, eu falaria um pouco de alguns dados empíricos sobre medidas de violência, que são uma questão muito importante, da pesquisa Nascer no Brasil, mas quero chamar a atenção que é um acompanhante no parto, altamente protetor com todas as formas de violência, nós estamos publicando esses dados agora em maio, da pesquisa Nascer no Brasil, e que entrar em trabalho de parto aumenta dramaticamente o risco de sofrer qualquer tipo de violência. Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, os movimentos sociais dizem, chega de parto violento para a violência cesárea. Enquanto o parto vaginal foi isso que a gente tem hoje no Brasil, ele não é defensável. Então, propostas concretas para encerrar. Fiquei muito animada com a fala da Luana, da Luana, porque o Disque Denúncia, uma das questões é que o Disque Denúncia esteja preparado para receber a denúncia de violência obstétrica, a questão da responsabilização, a gente não tem ainda, ela é bem definida. a gente precisa de centros de parto normal, escola já. Os profissionais de saúde nunca tiveram a oportunidade de ver o parto fisiológico planejado na vida e hoje em dia ainda não conseguem. Eu acho que eles, inclusive, deviam ser interdisciplinais para todos os profissionais terem a oportunidade de ver como é um parto fisiológico. A questão da notificação de violência, eu podia falar um monte sobre isso, das possibilidades que a gente tem disso e das mudanças de informação com o contato direto das mulheres que se enterem violentadas com os alunos. Eu acho que o vídeo, nesse sentido, foi uma intenção importante. Em outros países, as pessoas já estão usando isso como parte da rotina. E aí, só lembrar, as recomendações que foram feitas pela Comissão Parlamentar de Enquete do Senado sobre Violência Obstética, que é que os DISC 180 recebam essas denúncias, a alteração da lei do acompanhante para incluir algum tipo de sanção nos casos de descumprimento, porque isso é uma desmoralização da lei, e a alteração que a gente possa adequar a legislação que a gente tem para que, de fato, inclusive a capacitação dos profissionais de saúde para o aborto muito humanizado em relação à norma técnica, porque, hoje em dia, a questão do aborto, por exemplo, a gente, em vez de usar a tecnologia apropriada e segura, que é a aspiração, a gente usa dilatação e curetagem, que é muito mais arriscada, muito mais dolorosa, muito mais custosa, e as pessoas se recusam a isso porque facilitaria a vida das mulheres. Ou seja, a técnica é política, a gente tem que subverter a maneira como as práticas são organizadas. E me dá uma grande alegria que a gente possa estar aqui no ambiente universitário pensando estrategicamente esse futuro. Obrigada. Obrigada.